Pessoal, ó, isso aqui, ó, ó, isso aqui, ó, é a janta da Sanoli. Olha aqui a gordura, ó, ó. Isso aqui é a comida da Sanoli, ó, a gordura tá minando. Então, assim, isso aqui não é exagero, né? A gente chamou a nutricionista, a nutricionista falou que a gente tá fazendo showzinho. Aí, não, satisfeito, ó, tem essa gororoba aqui, ó, isso aqui, ó, suco de leite cozido com alho. Por essa receição, isso aqui é a fruta, a qualidade da fruta, né? Agora eu vou ali na mesa do lado, mostrar pra vocês que tem uma segunda opção maravilhosa. Se chama omelete, ó, o omelete também, ó, é gordura pura, né? E diz que tem queijo, ó, que não tem queijo nenhum. Eu tô indignada, eu não sei se isso é o que vocês também acham indignação. Então, aqui, ó, gordura, né? Então não vai ter sal na Sanoli, também não vai ter gordura. Tá? Meu nome é Claudilene, tá indo agora, vou postar em todos os grupos do hospital. Eu gostaria que o presidente da Sanoli, o dono da Sanoli, tomasse vergonha na cara, porque isso aqui sai do nosso bolso, não é favor. Tá indo agora. Tá indo agora. Obrigado.